Música Estamos de volta aqui ao lado do meu amigo Leopoldo Arias, não é? E hoje é dia de festa aqui, dia de apresentação de modelo novo da Audi, né? O S3, que chegou, está em exposição aqui, é o primeiro do Brasil que é importado, que chega com o privilégio da nossa Baixada Santista ter esse veículo, mas já vai embora, né? Pois é, vendeu. A gente veio fazer uma van premiere aí, tirar o tecido aí. A pessoa veio de Sorocaba. A gente mais uma vez tem o pioneirismo aí de receber com exclusividade o primeiro modelo. Isso já aconteceu no A3, a gente lançou o A3 aqui em Santos, na verdade. Depois com a RS Q3 também, a gente foi o primeiro a receber. E agora novamente o S3. Apesar do pouco tempo da concessionária, que recém completou um ano, né? Você já tem saído na frente em vários modelos aí, acreditando nos lançamentos da Audi. É, na verdade, o que acontece com a concessionária é que a gente tinha nosso business plan, junto a, quando pleiteamos a concessão, isso foi traçado a quatro mãos, entre nós e a Audi do Brasil. E a gente tinha uma meta para chegar no primeiro ano e uma meta para chegar no segundo ano. Para você fazer uma ideia, a gente está com 338 carros, hoje 339 com esse aqui, não sei se vendeu alguma coisa lá. Mas 339 era o horizonte que a gente tinha para o segundo ano. O nosso target, a gente antecedeu aí com oito meses. Oito, nove meses de antecedência, né? Agora daqui a pouquinho eu falo um pouco mais sobre a Audi Center Santos com o André. Eu quero agora, né, expor um pouco mais dos detalhes aqui do Trinit Lifestyle, que traz um conceito, não é, completamente diferente. É um empreendimento que traz um residencial, um corporativo e também uma área comercial bastante ativa. E o que a gente percebe é que essa proposta do Mixed Usage, né, onde o pessoal que adquiriu unidades no residencial vai poder também utilizar os serviços do Meliá Inside, ele naturalmente traz, além de economia, um conforto a toda prova, né, Léo? É, na verdade, eu acho que a palavra certa é sinergia. Esse empreendimento, ele é ancorado na sinergia tanto interna, ou seja, dessas três atividades, elas estarem coligadas, como a sinergia com a própria cidade. Por quê? Porque a gente está a 150 metros da principal estação do aqui, do que será a principal estação do VLT. Então o executivo está aqui, pode ter o seu gabinete aqui, trabalhar aqui, pode morar aqui, e eventualmente trabalha, sei lá, junto a Petrobras. Ele se desloca até a Petrobras no VLT e volta, sequer tirou o carro da garagem. Nem tira o Audi da garagem. Nem tira o Audi da garagem. Eu estava conversando com a Denise, né, que é diretora de marketing da marca Meliá. A Meliá está chegando com o Meliá Inside aqui, com o pioneirismo da Baixada Santista, até em pouquíssimos lugares, né? Essa fórmula que o Léo criou para esse espaço, ela é também uma fórmula rara, mas que na Europa já vem dando muito certo. E o pessoal está muito animado, né, com o crescimento de Santos, com a participação dessa parceria com você. E é um serviço de altíssimo padrão, né, Léo? O serviço, ele, enfim, é corroborado, a nossa informação de alto padrão, é corroborado no mundo inteiro. Você vê a rede Meliá, ela nasceu na Espanha, ela atende toda a Europa, todo mundo, o Xangai, a Ásia, enfim. É um alto padrão, sofisticação e excelência em prestação de serviço, né? Porque basicamente é uma prestação de serviço. Então isso a gente consegue transferir para o residencial e para o comercial também. É evidente que é aderindo a um pacote de serviço, é opcional. Enfim, a pessoa mora, fala, não, eu não quero onerar muito o meu condomínio, então ela tem um condomínio normal. Ela quer os serviços Meliá, ela leva a Meliá, faz uma associação, o membership card, e ela pode estar usando tanto o spa do hotel, enfim, tomar café da manhã no hotel, receber o café da manhã em casa. Utilizar todo e qualquer serviço que o hotel oferece, né? Exatamente. A área de lazer vai ser compartilhada, Léo, ou a área de lazer vai ser específica para... A área de lazer, a gente tem a área de lazer que ela atende todo o complexo residencial e hotel. Evidentemente que o comercial, a não ser a academia, ela é apartado, ou seja, é segregado. O comercial não tem área de lazer, evidentemente. Não tem acesso a área de lazer. Não tem acesso. Então você tem... Até porque não tem muito sentido mesmo, né? Não tem. A academia, sim. Se ele se filiar à academia, ele poderá utilizar a academia. Mas o residencial e o hotel compartilham de alguns equipamentos da área de lazer. Existem equipamentos exclusivos para o hotel, existem equipamentos exclusivos para o residencial. E existem equipamentos compartilhados. Esses equipamentos exclusivos para o hotel, mediante a contratação do serviço conveniado, do membership card, aí você tem o todo do residencial. Tem acesso também. Tem acesso também. O lançamento oficial é 12 de setembro. E a previsão de entrega, Léo? A gente está em fase de pré-lançamento. Então, de hoje até... Na verdade, não de hoje. De algum tempo atrás, aí duas semanas, até dia 12 de setembro, a gente vem colhendo, promovendo as pastas e as pré-reservas, não é? E esses clientes é que terão prioridade quando a gente abrir espelho de venda e tabela. Então, é uma pré-venda, é uma pré-venda, é uma intenção séria de compra. Que está acontecendo ainda. Que está acontecendo ainda. Então, a gente está aqui para atender quantas vezes for necessário, expor quantas vezes for necessário. Como é que funciona o hotel, como é que funciona o comercial, por onde eu entro, por onde eu saio, como é que é o estacionamento e tal. Como é grande o empreendimento, então a gente tem aqui um estande de vendas que ele foi elaborado para prover essas informações durante seis meses. Ah, tá. Então, mas o que acontece? Lançamento é dia 12 de setembro, é o lançamento oficial. A gente deve iniciar a obra em janeiro, fevereiro, entre janeiro e fevereiro, e 30 meses para concluir. É. Deixa eu só fazer uma, como jornalista, fazer aqui uma observação. Foi uma das câmeras de segurança aqui do Trinite que acabou captando e teve divulgação em nível nacional, em todos os telejornais, em todas as emissões, até internacional. A fatídica queda do avião, né, do Eduardo Campos aqui em Santos, foi uma das tuas câmeras aqui que pegou. Infelizmente, uma fatalidade. Eu achava o Eduardo Campos muito capacitado, um bom candidato. Se não chegasse lá agora, ia chegar num breve futuro, uma carreira promissora, né. Eu tive a oportunidade de participar de um jantar na Associação Comercial de São Paulo, cujo qual ele deu uma palestra. E simpatizei muito com a... Com a proposta dele. Com a proposta e com a desenvoltura, né. Ah. A gente percebe que era uma pessoa leve, não estava com conchavos, carregando compromissos. Sim. Então ele ia poder trabalhar com desenvoltura caso fosse eleito. Não sei se ele ia chegar, mas se não agora, eu acho que... Numa próxima. Numa próxima. Então foi uma fatalidade. Eu acho... Quando é que vocês descobriram, Léo, que a câmera aqui captou? O nosso sistema operacional aqui estava com um problema. Ele estava com um delay de uma hora e quinze. Ah. Era um horário de verão, não sei o que aconteceu, então ficou uma hora e quinze defasado. Então, quando foram buscar as imagens, colocaram dez horas, na verdade era oito e quarenta e cinco. Era oito e quarenta e cinco. Depois o rapaz, à noite, ficou mexendo, mexendo, mexendo e apareceu. Quando apareceu, ele me ligou. Falou, Léo Podo, olha, está aqui. Porque até então ninguém tinha imagem do avião. Ninguém tinha imagem. Então ele falou, o que eu faço com isso? Eu falei, olha, não divulga para ninguém, por favor. A gente vai chamar o Senipa, que é da aeronáutica, que está fazendo a investigação, e a Polícia Federal. Então o primeiro passo foi chamar a Polícia Federal e os órgãos investigativos aí que estão trabalhando. Para eles foi de grande valia, porque estava completamente distorcida a informação de que ele vinha de lá, pegando fogo e tal. Então acho que se não colaborou, mudou o curso. Acho que atrapalhou, porque o curso da investigação estava completamente diferente. Olha só, apresentando oficialmente nessa imagem, né? A Vitória e a Nicole descortinando, apresentando o novo S3 ao público Santista. O primeiro carro importado desse modelo, né? E que chegou, comentei com o Léo, estou aqui ao lado do André Arias, comentei com o Léo, que chegou, mas já vai embora, né? É, esse aí a gente já teve um pouco mais de sorte. Antes de tirar a capa, ele já foi vendido. Olha, antes de mais nada, vou comentar aqui a Vitória e a Nicole. São as futuras gerações que vão andar de Audi aí, evidentemente, né? Então tiveram o privilégio de apresentar o carro para o público que está frequentando hoje aqui, esse café da manhã, no Treat Lifestyle. O rapaz que veio comprar vem de Sorocaba, o que demonstra que as pessoas estão muito antenadas com os lançamentos, mesmo antes de eles chegarem ao Brasil, né, André? É, hoje, na verdade, o cliente já está esperando o carro chegar antes mesmo de ele estar aqui no Brasil. Tão ansioso que veio de longe, né? É, ele veio. Ontem, por exemplo, nós recebemos um outro modelo S também, um SQ5, recebemos um rapaz de São José dos Campos. Nossa! Então, a gente, ontem, fechou um SQ5, que é um carro também na mesma linha de esportividade, mas com outro conceito, é uma carroceria um pouco maior. Sim. E hoje, fechamos para Sorocaba o S3 Sedan. O que a gente ouve falar é que o S3 é irmão gêmeo do A3, mas a gente olha para a carroceria dele e é completamente diferente, não identifica. Em termos de, qual é o que ele tem de similaridade com o A3? É, na verdade, ele tem a mesma proporção do A3 Sedan. Volume, né? Isso, o volume é o mesmo, é o mesmo carro, a mesma plataforma, só que ele tem as alterações de carroceria e também de esportividade com mais tecnologia, mais potência. É, mais potência a gente tem que dizer aqui que ele faz de 0 a 100 em menos de 5 segundos, é um absurdo, né? É, é um carro com tração integral, que é, nessa carroceria pequena, é um carro com uma esportividade muito grande, que pode ser também, pode servir para o uso viário também. É, não é? É um lançamento, como nós temos aqui, a Audi S3 Sedan, que é a primeira concessionária Audi no Brasil que traz o carro. Como é que vai ser a sequência disso, André? Na verdade, a gente tem que fazer uma, todos os concessionários fazem uma programação de chegada dos carros. Então, coincidentemente, acreditando no mercado esportivo, que é o perfil da empresa, a gente acabou encomendando o carro em primeira mão. Então, a primeira unidade que chegou do S3 Sedan no Brasil é essa aqui que vocês estão vendo, que já foi negociada. E aí as pessoas que estão hoje aqui, por exemplo, que estão nos assistindo, que querem adquirir, querem conhecer melhor o veículo? Tem que perceber qual seria, com o seu vendedor lá na loja, qual seria o cronograma que a gente tem enxergado de novos carros. Entendi. Ou então fazer a própria encomenda, na cor, no interior, do jeito que ele quiser, pelo Audi Exclusive, ele traz direto da Alemanha para ele, numa encomenda especial, e espera 90 dias para chegar o carro. E a pessoa pode, dentro do pacote Brasil, que é permitido, por exemplo, ele não pode trazer um perfil de pneu tão menor do que o que é permitido para andar aqui por conta da particularidade. Tem uma legislação específica nacional, né? Isso, que é o pacote Brasil da Audi. Então, dentro dessas limitações, que não são muitas, você pode escolher interior, cor externa, cor de capota quando o carro é conversível, faz a montagem realmente personalizada para cada cliente. O Santista tem demonstrado uma determinada preferência por alguma das linhas da Audi? Sim. Eu tenho alguns números interessantes para passar para o mercado de Santos. Na linha RS, que é o top da esportividade da linha Audi, nós representamos 10% do valor total de vendas no nível nacional. Toda a rede vendeu a linha RS, nós vendemos 10% do mercado. Para você ter uma ideia da comparação com outros mercados, cada concessionário vendeu, em média, 2%, 3%. Então, nós fizemos esse número em apenas 6 meses, porque nós inauguramos em junho do mês passado. Ah, é verdade, saíram de vantagem. Então, em um ano, o pessoal não conseguiu vender o volume que nós vendemos em 6 meses também na linha RS. E aqui em Santos, particularmente, o A3 Sedan e o Q3 são os carros que têm a maior procura. Indiscutivelmente, o Q3 agrada a todo o público. O Santista sempre teve aí um carinho muito grande pela marca dos quatro anéis, pela marca Audi. Até por conta do carinho com Ayrton Senna, que foi quem apresentou a marca ao Brasil. E essa demanda estava, de fato, reprimida. Ficou muito tempo sem a marca aqui. E mesmo assim, as pessoas iam a São Paulo comprar, mas efetivamente estão no mesmo volume que tem hoje, que tem aí uma segunda maior concessionária Audi do Brasil, até aqui em Santos. Isso. A facilidade também de você ser atendido por um pós-venda na tua cidade é um conforto muito grande. Foram quase 10 anos sem Audi aqui em Santos e atendendo no litoral de São Paulo também. Os clientes acabaram migrando para outras marcas. Mas a paixão falou mais alto quando a marca voltou para Santos. Quando a marca voltou. E aí voltou para a marca. E voltou, não é, numa posição, assim, privilegiada. Uma concessionária com 3 mil metros quadrados, aproximadamente, não é? Um serviço de manutenção, um serviço também de reparo super preparado, com os profissionais extremamente capacitados. A Audi fez treinamento, né? Com cada um dos colaboradores. Faz esse treinamento. O André estava comentando comigo que é um treinamento no Brasil. E tem alguns que vão até a Alemanha para conhecer os novos conceitos da Audi. Hoje, eu estou mostrando as imagens da Audi Center Santos e o custo também de manutenção, de revisões da Audi é um custo bastante acessível que agrada também ao condutor, ao cliente, ao comprador. É, hoje, o mistério da revisão, cara, acabou para os carros de marca premium. Não só da Audi, todos eles. É. Para você ter uma ideia, hoje a primeira revisão de um Audi básico, um carro de linha, não um esportivo como esse, mas também não mudaria muito, está em torno de 700 reais, o que é absolutamente acessível para os dias de hoje. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho